Você não trará, me caiu de volta Está consumado Sim, está consumado Deixe exercer a sua finança Alcedama, esse é o seu nome Pois todo aquele que lhe cruzar o caminho Não lhe restará nada A não ser um grande campo de sangue Ao redor do seu corpo inerte Mas agora é diferente Agora, o próprio Alcedama já esmorto É um grande campo de sangue Não mais inocentes como antes Mas Dante ainda lamenta-se Pois apesar de exercer sua vivança Ele sabe que nunca mais sentirá O calor de Abigail mais uma vez Ali pela última Abigail Eu conheci o Pedro, olha, teve que terminar o vídeo para contar aqui Seis aninhos o Pedro tinha E aí está dando um show agora Mandando um vídeo que ele editou Que ele narrou E o pai dele aí do outro lado da telinha Aliás, aqui no Twitter, o diretor está muito orgulhoso Tenho certeza Bom, Pedro, um beijo para você Ficou aí aguardando, né? Tem uns vídeos na lista de espera Está pensando o quê? Se você quer mandar o seu Entre em contato com a gente E agora, não sai daí não Que nós vamos tomar uma água, né? Que a gente volta com uma dica de emprego para você Rola um retém, não Rola o comercial, o intervalo Alô galera do Fala aí Hoje o trampo é sobre ator Eu sou o Roger Barbosa E a Vivi vai tirar todas as dúvidas Sobre essa profissão apaixonante Fala aí Vivi Gente, é um prazer imenso Estar entrevistando agora o Roger Ele que no início do ano foi meu parceiro Todo metido E eu estava mais metida ainda Ao lado dele E agora eu vou conversar um pouquinho Sobre a carreira de ator Roger, como que você chegou? Você que é nordestino É uma na hora de coração Já está aqui há bastante tempo São 20 anos de carreira Fala pra gente 20 e pouco É 20 e poucos anos de carreira Então Vivi A profissão de ator É uma profissão apaixonante Mas é para quem tem a vocação Para quem tem o bichinho do teatro na veia Que não consegue fazer outra coisa Porque não é uma profissão fácil Tanto falando de mercado de trabalho Como falando também de atuação De entrega De execução da sua profissão Então tem esse lado difícil Mas eu lembro que eu devia ter uns 7 anos de idade Morava no interior do Nordeste Nunca tinha visto teatro na minha vida Eu tinha 9 anos E eu já lia muito E lia Alice no Pai das Maravilhas Gostava muito E um dia foi uma peça divulgada na minha cidade E eu fui num cinema velho Abandonado Para ver a divulgação da peça Que ia ter na capital Eu não sabia nem que era teatro Quando eu vejo Aparece o coelho da Alice Pulando do lado e correndo Na minha cabeça Quando eu li aquilo Caramba É do livro Tá vivo aqui Eu não sabia nem o que era Eu decidi naquele momento Que era aquilo que eu queria ser Eu queria ser coelho da Alice Em algum momento da vida E você já foi? Ainda não Eu não fiz esse personagem Mas eu achei mágico Aquilo de trazer assim Uma coisa que era do imaginário Do mundo da fantasia Para o real E ali eu decidi E aí passou muito tempo Vim para Manaus Com 12 anos de idade Comecei a fazer teatro Na igreja evangélica Que eu acho que é um grande celeiro Cultural De artistas De talentos E aí descobri Como o paixão da minha vida E decidi ser A minha profissão Eu falo Esses meus alunos Que eu dou aula de teatro também Eu tinha dois grandes medos Na vida Um era de envelhecer Na profissão errada E o outro Era de envelhecer Com a pensão errada Então os dois medos Eu já aniquilei Já Já está tudo resolvido Fala pra gente O seu pai Você ouve uma certa resistência Por parte do seu pai Porque você sabe Que nem todo mundo Te dá aquela força A gente tira pelas bandas Que tocam no nosso programa Todo mundo fica dizendo Ai, para com isso Vai fazer algo Que te dê dinheiro Como que você conseguiu Driblar o seu pai Porque a sua mãe já E você tem uma irmã também Que é artista Que é atriz A Camila A Camila é super atriz E produtora cultural também Na verdade Os pais Eles só querem O melhor para os filhos Esse melhor para o pai Significa o que? Uma estabilidade na vida Que ele envelheça bem Que ele constitua uma família Que tenha como sustentar A sua família Ainda mais eu Que sou filho do nordestino Então é o homem provedor E aí O pai se preocupa assim Que profissão é essa? Como é que está O mercado de trabalho? Vai te dar dinheiro? Vai te dar a construção De um futuro bom? E você sabe Que a arte Não te dá Essa segurança no Brasil Não só em Manaus Nem no Rio Nem em São Paulo Lugar nenhum É uma área difícil Mercado concorrido Com muita oferta E pouca procura De profissionais Então esse medo Dos pais é natural É compreensível Mas a profissão Tem a ver com a tua felicidade Imagina A vida é uma só Tu passa pela vida Tu trabalha oito horas por dia No mínimo Eu trabalho Quinze horas por dia Imagina Então tu passa mais tempo Trabalhando Que fazendo outra coisa Então a profissão Tem que ser um elemento Que te dê felicidade Então eu Sou feliz sendo ator Por ser feliz sendo ator Eu tenho garra Eu tenho energia Para trabalhar Para correr atrás dos meus sonhos Para arregaçar as mangas De manhã cedo E trabalhar E não há Mercado ruim Que resista A um bom profissional Música Música E agora aquele momento Que a gente sempre pergunta No nosso quadro Quais são os prós E os contras Da sua profissão Hoje a música É obrigatória nas escolas Eu sei que vai chegar o dia Que o teatro Vai ser obrigatório Nas escolas Que é mais um campo De trabalho Então essa coisa Do mercado Em aquecimento ainda Tanto formação de público Como vagas E emprego Para ator É um contra Agora como é que você supera isso Sendo bom no que você faz E criando oportunidade Usando a criatividade Para gerar trabalho Para você E para outras pessoas também Que é o que nós fazemos Que eu faço Desde que eu me entendo Por ator Quando eu decidi E os prós São muitos São muitos Porque você Primeiro Você que é apaixonado Por teatro Você se realiza Então é isso galera Dá um look no meu visual Beniti Sou uma princesa agora E o nosso entrevistado Ele é muito suspeito De falar da profissão dele Porque ele é um apaixonado E é pisciano que nem eu Então a gente Nossa, nós somos muito românticos Mas Roger Agora falando a verdade mesmo Para o nosso público O teu trampo O teu trampo Fiquei nervosa O teu trampo é legal? É legal É partir do princípio Que quando você faz O que você gosta Você se realiza Agora É difícil Você quer ser ator Você primeiro Tem que estudar teatro Tem que ler muito Tem que procurar Uma escola de teatro Para você fazer Experimentar Vivenciar Para ver se é isso mesmo Que você quer fazer Se é isso mesmo Que você quer para a tua vida Se você entende bem O que é teatro Você não vai entender bem Quando você fizer o teatro Se prepare para uma faculdade Com curso superior De artes cênicas Não é fácil Se você tiver outra opção Escolha outra Agora se não conseguir viver Sem teatro Aí você faz teatro Então vem para a comunicação Junto comigo É, pronto Fala aí então É isso aí Fala aí Uh, adorei Hot tramp I love you so Muito obrigada O nosso queridíssimo ator Roger Barbosa Ele estará dia 24 de outubro No Teatro Direcional E se você tem aí alguma dúvida A respeito dessa profissão Você já pode tirar com o Roger Roger, obrigada Um beijo para a Jennifer também Para a Camila Que é a irmã dele Eu quero agradecer as meninas Meninas Vocês arrasaram Deram um show no último No bloco anterior E eu quero agradecer muito A presença de vocês Tá, obrigada mesmo A Bárbara está Todas as quartas-feiras Aqui na telinha da TV Cultura Às 22 horas E vocês podem acessar O site também do Grunera E do Copa Aliança Obrigada, tá meninas Quero agradecer A Gemima de Paula A Escola Municipal Boa Esperança Valeu Magistral O Guaraná do Amazonas Lázaro Osvanis 3M Produções e Eventos DJ Luciano Matheus A última palavra agora é a sua Porque eu vou chamar a banda Fala aí Beleza A última palavra é Muito obrigada a você Terespeitador do Fala Aí E vamos agora curtir o som da banda Fala aí Vivi Até semana que vem Se Deus permitir Obrigada para quem está curtindo O nosso horário alternativo Obrigada para você que está aí No Facebook E no Twitter também Com vocês meninos Valeu Obrigada Até a próxima apresentação de vocês Vamos encerrar Com RFP RFP Quero mandar um alô aí Para o Ronaldo Do estúdio Rota 55 Mandar um alô para o Evandro Da Prodev E tamo junto aí Irmão Galera Da Nação 99 Pastor Marijão de Barroncas É isso aí Renúncia Renúncia Eu tentei fingir Não pude acreditar Eu tentei lutar Mas tentaram me calar Mas o coração Não podia evitar Entendi o deserto Aquilo que eu pudesse crer Não pararam o tempo E olham para Deus Entendeu tudo correndo Enquanto eu não vou mais arremender Daquilo que eu não fiz O que ia acontecer Não quero mais sofrer Renúncia 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 Não vivo como escravo Renúncia Renúncia Jesus é o meu amparo Renúncia Renúncia Não vivo como escravo Renúncia Renúncia Jesus é o meu amparo Eu tentei fingir Mas eu tive a intenção De abrir os olhos E chegar na lei da emoção Mas o amor de Deus Desafou o meu coração Hoje eu posso ver Verdade o que me faz Não parar no tempo E olhando para Deus E o vento correndo Enquanto eu não posso Arrepender daquilo Que hoje eu posso Pensei um dia acontecer Não quero mais sofrer Renúncia 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 Jesus é o meu amparo Renúncia Renúncia Não vivo como escravo Renúncia Renúncia Jesus é o meu amparo Renúncia Renúncia Não vivo como escravo Renúncia Renúncia Jesus é o meu amparo Aí galera, se liga aí Renuncie as drogas Renuncie o alcoolismo Renuncie a prostituição Jesus é o caminho A verdade é a vida Ele mora no meu e no seu coração Renuncie as drogas Renuncie a prostituição Renuncie o alcoolismo Renuncie a toda maldição Renuncie as drogas Renuncie a prostituição Renuncie o alcoolismo Renuncie a toda maldição Renuncie a, renuncie a Não vivo como escravo Renuncie a, renuncie a Não vivo como escravo Renuncie a, renuncie a